Porque o Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações da polícia? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Irei começar sobre um afogamento, Ana, que causou pânico e temor aí aos socorristas do SAMU, da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros. Ontem, por volta das 5 horas e 50 minutos, um tio ligou desesperado no telefone 190 da Polícia Militar, pedindo apoio para salvar o sobrinho que havia caído na piscina, uma criança menor de 5 anos. Quando os policiais questionaram sobre o que teria acontecido, acreditando se tratar de um trote, o homem falou que não estava conseguindo ligar no telefone 192 do SAMU. Os policiais que estavam fazendo rondas na área central se deslocaram em alta velocidade lá para o bairro Parque São Carlos, onde os militares chegaram junto com a unidade de suporte avançado do SAMU, que chegava na base, vindo de outra ocorrência. O médico foi informado por uma terceira pessoa sobre o ocorrido e já deslocaram rapidamente. Lá também já estava um corpo de bombeiros. As três viaturas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU começaram a fazer o atendimento. Felizmente, a criança foi resgatada e levada para o hospital auxiliadora, consciente, orientada, um pouco assustada por conta do susto. Não foi preciso nenhuma intervenção médica para manter os sinais vitais dessa criança no final da tarde de ontem. E a gente volta a lembrar, Três Lagoas já teve tragédias causadas por piscinas, onde crianças acabaram tendo a vida interrompida após acabar se afogando. O ano passado, tivemos cerca de duas ocorrências, em 2019, aproximadamente três, a quais essas ocorrências acabaram vitimando crianças que estavam nas residências e acabaram caindo nas piscinas. Mas ali também, no São Carlos, Ana, aconteceu um tráfico de drogas. Por volta das 21 horas, a Rádio Patrulha da Polícia Militar foi chamada pelo COPOM, um serviço de operações da Polícia Militar para comparecer no cruzamento da Rua das Marias com a Rua da Arcipio, uma rua antes da Clodoaldo Garcia. Uma denúncia anônima relatava aos policiais que uma mulher utilizava uma moto Honda Biz para deixar entorpecentes. Na placa de pare ou num poste, saía e, em seguida, uma pessoa chegava para pegar esse entorpecente. Os policiais montaram uma campana. Um policial entrou em um terreno baldio e esperou a chegada desta mulher de 25 anos. Assim que ela retornou para pegar o entorpecente, já que o usuário não foi comprar, não foi buscar o entorpecente, os policiais deram voz de prisão. A transexual de 25 anos, que estava em uma Honda Biz, começou a gritar que não era traficante. Mas com ela, os policiais encontraram uma trouxinha com 12 paradinhas de craque, 12 trouxinhas de craque. Durante a revista pessoal, na transexual foi encontrado R$ 97,00, oriundos da venda do entorpecente. Ela relatou que morava a cerca de 400 metros do local, na rua João Gonçalves de Oliveira. Lá, os policiais fizeram uma revista na casa com autorização do avô, que é dono da residência, e no quarto não foi encontrado nada. Ela foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No mesmo momento, outra guarnição da Polícia Militar fazia uma apreensão de dois homens, um de 32 e outro de 35, lá no bairro Vila Verde, aonde os homens também foram flagrados fazendo a mercadância da droga. Assim que um usuário saía da residência, a qual estava sendo monitorada pela polícia, ele foi abordado com ele, foi encontrado uma paradinha de craque, e ele relatou que teria comprado a droga com o dono do imóvel. Os policiais foram até o local e em busca encontraram outras frações de craque dentro do imóvel, além de maconha e também dinheiro. Ambos foram levados também para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados em flagrantes.